E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo Tio Maicon e vamos continuar a maratona de vídeos. A gente gravou tudo, foi tudo no mesmo dia, mas antes de ontem você viu Vila Franca. Depois da continuação você viu saindo de Vila Franca, da entrada e da volta da freguesia até o centro, na margem de Viana. Chegando já ali próximo às finanças, que é onde a gente foi no capítulo, quando a gente terminou o capítulo de ontem, tá? A gente foi ali resolver algumas coisas pra mãe e hoje vamos caminhar dando uma volta, vamos até as finanças ali. E aproveitar e dar um passeio ali pela parte mais central, falar um pouquinho sobre a zona mais central de Viana do Castelo. Resolver algumas coisas ali e vamos terminar o capítulo de hoje lá em Lanhezes, lá do outro lado. Então assim, vamos dar uma volta por ali, tem muita coisa legal, vamos compartilhar com você um pouquinho dessa volta aí. E vamos embora pra mais um capítulo de hoje, passando frio, porque o sol engana, tá um solinho lá fora, ó. Eu tô gravando aqui do lado, esse solinho ali engana, porque quando você sai dele e vai pro frio, o menino congela. Tudo! Faz um frio da molinga, você vai ver no capítulo de hoje. Beleza? Mas você já sabe quem é lindo e já começa com o super like. Pra você que não é meu povo lindo, vem pra cá que tem vídeo todo dia, especialmente pra você, 18h02 no Brasil, 21h02 aqui em Portugal. Vem cá, vinhentinha, vamos lá com a gente. E da mamãe, e da mamãe, e da papai, e do povo lindo. E caminhando em Viana, seguindo a sequência aí, a gente já andou de carro duas vezes, tá ali o santuário que a gente viu de longe, Gil e Anis, barquinho, paramos o carro aqui do estacionamento público, tô com o carro da GPL hoje, então não posso parar do estacionamento privado, que ficaria muito mais perto pra mim, que é bem ali na frente. O carro a gás não pode. E já estamos aqui no centro histórico de Viana, Bezão. Pois é, aqui é um lugar maravilhoso pra você vir passear e andar aqui na área pedonal. Tem uma área muito boa pra realmente caminhar. Tá ali a velha, ali. E sinceramente, esse centro de Viana é um dos mais bonitos pra mim, viu? E o legal é que tem quem diga que tava menos três? Não, não tem quem diga porque há quatro horas atrás tá subindo dois, três graus a cada hora. Aqui não soma, mas quando chegar nessa sombra aqui na frente, ó, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte. Quer ver o frio agora? Olha o frio agora. Chega a ver o vento já lá, né? Hoje tá sem vento, porque se tivesse com vento ficaria muito suportado na sombra. Se tivesse com vento aqui... Ah, eu botava o quarto também, então. Essa aqui é a parte do centro histórico. Atenção, você for de carro lá pra estacionar ali quase todos os lugares, é só morador e tudo, então é uma partezinha um bocadinho mais complexa, a conservatória fica pra cá, a parte do centro histórico é toda essa aqui pra trás, ali você consegue ver o topozinho do santuário da Agonia. A parte de turismo aqui fica aqui na frente, em frente a Avenida dos Combatentes, que já entra pra cá. Essa é a parte mais central, aqui onde ficava o presente, no Natal. Aqui, inclusive, é onde acontece de vez em quando alguns eventos aqui, tem ali embaixo uma quadra, né, esportiva, e ali tem alguns eventos, algumas coisas que acontecem pro lado de cá, teve jogo já, inclusive, viando do castelo, que esse ano, olha que legal, é a cidade europeia do esporte. Então, a ideia é que tem esporte aqui o tempo inteiro, toda hora tá até evento e tudo que você possa imaginar, e aqui tá na rota. E eu já tô animada, porque em 2018, quando a gente chegou, Braga foi a cidade europeia do esporte, e foi sensacional. Era todo dia um evento diferente, de vários tipos de esporte diferentes. Tu lembra de um dia que a gente tava descendo a reta do Santuário do Bom Jesus, e tinha uma corrida de carrinho de rolimão? Lembro. Ah, era sensacional. Todo canto que você olhava, respirava esporte. E aqui, como foi eleito agora em 2023, já tô animado pra esse ano acompanhar todos os esportes de novo. E quem tá animado é a mãe, olhando pra moto ali. E chega o pescoço, vira. Vai, tu cuida, ela que você tropeça. Ela tá mandando assim, ó. Uma cava. Outra, uma cava. Não sei quantos anos, mãe, de dirigir, pilotando, ainda pilota, né? Ainda? Ainda. Foi um monte de anos. Muitos anos. Já vai uns 30? Cavazaki Ninja, bonitona, bichona. 40 anos. Quase 40 anos pilotando. Quase não, 40 anos. 40 anos, velho. Desde os seus 20 anos, desde os 19. Eu tenho 59. É verdade. Vencei com 18. Xiii, 41 anos, é verdade. 41. É mais do que eu tô no devido, mãe. Eu tenho 59 anos, vou fazer 60. Ei, eu nunca neguei a minha idade pra ninguém. Tem gente que tem uma besteira de negar a idade, né? Aí eu vou fazer 60. Então, eu comecei com 18. Aí tem uma ideia, né? É verdade, faz muito tempo. Aproveitar que tá passando um carrinho que vai mostrar pra você um pouquinho de como é o transporte público de viado. Não é tão eficiente. Eu acho que é o grande pormenor aqui de viado. Tem que ter carro, tá? Essa é a Avenida dos Combatentes, que dá o Centroal de Santa Luzia. Você consegue ver ali o shopping, bem aqui ao final e mais em cima ali o hospital. Parte mais dentro da cidade. E o nosso destino hoje é aqui. É aqui que fica as finanças de Vilano do Cachelo, bem aqui ao lado desse monumento do fim da ditadura. Vamos embora, vamos lá. E antes de eu entrar lá, deixa eu mostrar pra você, porque tem uma coisa curiosa que eu demorei a conhecer aqui. Aqui nesses buraquinhos, cada um buraquinho desse aqui, ele leva o nome de uma freguesia daqui de Vilano do Cachelo. Santa Marta, eu já gravei pra você. Tem vídeo já no canal. Vila Murtada, essa eu não gravei ainda, mas eu já passei. Murteda, essa eu já passei por lá. Vila Franca, tá aqui inclusive o vídeo que você viu aí agora. Vila Franca do Lima. Opa, tá ali Vila Frica, eu já passei por lá também. Cada um que você vai passando, ó, Supo Portela. Tem aqui Cerreleis, onde tá o Miranda São Silvestre, que eu já gravei pra vocês também. Portela Suzã, já mostrei casa por lá. Perre, já gravei pra vocês. Ó, Mujães, já gravei pra vocês junto com o Barroselas. Gerardo Lima, já tem vídeo pra vocês também. Mazarefe, a gente passou no capítulo de ontem. Meia dela tem vários vídeos também. E cada buraquinho desse aqui é uma freguesia. Então eu quero tapar esses buraquinhos tudinho no canal, pra você conhecer todas elas. Simbora, que é bonito. Falta o vento do capiroto. Voltando, todo mundo congelado. Eu vi a única que levei casaco, tá vendo? Eu sou uma pessoa prevenida. Aí o vento começou, eu botei pro meu corta-vento. Não passei frio. Já a minha sogra aqui, tava dizendo que o vento tava atravessando onde, Elza? Homem, rapaz, que é meu pulmão ficou ali. Ele atravessa assim, no corpo. E a gente sente saindo do outro lado, sério mesmo. É só o vale da sobra da morte ali, ó. É por isso que aqueles sobretudos nessa época não funcionam não. Porque quando tá frio, quando bate o vento, meu filho, tem que ser corta-vento. Se não for, a roupa parece que deixa passar o vento todo. Esse ventinho, você deve tá ouvindo, tá aí? Ele agora abriu, eu tô cobrindo com os dedos. Eu abri pra ver se você ouvia. Esse ventinho congela os dedos. E esse sol engana, porque no sol fica bem confortável. Deve tá agora o quê? 12, 13 graus, talvez? Tá, 11. E no sol, pronto. No sol fica confortável. Agora quando chega na sombra, sangue do Cristo tem poder. Já resolvemos nas finanças? Tá aqui os documentos todos. Tudo resolvido, graças a Deus. Mais uma coisinha. E pronto, vamos seguir nosso dia agora. Resolvi mais coisa pra verra. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Você piscou, a gente tava no centro, a gente já tá longe. Já viemos pra ter aqui em Lanhezes. Lembra a nossa antiga freguesia? O pessoal perguntava o tempo todo. Tio Michael, tio Michael. E é, a gente tá aqui. Nosso médico de família ainda é aqui. Viemos aqui resolver algumas coisas pra mãe também. E tá mudando hoje. Seguindo, né? Foi resolver coisas nas finanças lá. Depois já viemos pra cá. Já estamos aqui em Lanhezes pra resolver umas coisas. E vamos embora. E capítulo finalizado já tá resolvido. Agora ali o médico de família pra verra também tá resolvido. Já resolveu, não precisava resolver nas finanças. Segurança social também tá tudo resolvido. Tudo perfeito. E mais um capítulo compartilhado com você. E mais uma dica pra você especialíssima. Cuidado com esse sol que ele engana. Porque no sol fica até confortável de dia. Tá fazendo máximas aí de 11, 12, 13 graus. Então no sol fica bem confortável. Sair sem meu corta-vento. Quando passou ali no vale da sombra da morte. Naquela parte da sombra, né? Claro que isso é uma brincadeira. Quando você passa na parte da sombra que não tem sol. Que vem aquele vento. Você sente atravessando o seu espírito. Sua alma. É congelante, meu filho. Mas é bonito e mal sentindo. Não, meu Deus do céu. O lugar bonito. Aquele centro teórico ali. É lindo demais. E tá aí. Mais um capítulo compartilhado com você. E por falar de frio. Esse é o capítulo de amanhã. Que veio de sugestão lá no Instagram. Como é que deve proceder nesses dias de frio. O carro tá amanhecendo ali congelado. E tem uma coisa que se você fizer no carro congelado. Você pode levar um prejuízo gigante. E eu vou contar isso pra você no capítulo de amanhã. Mas isso é a história pra o próximo dia. Beleza? Então nunca deixe de sonhar. Mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito. E vem pra cá. Aqui tem vídeo todo dia especialmente pra você. 18h2 no Brasil. 21h2 aqui em Tres Rositanas. Pra semana vem vídeo lá no Marrocos. Vamos pra África. Vamos acompanhar o Mundial do Flamengo. E eu vou compartilhar também com você. Junto a família. Mesmo que você não seja flamenguista. Vai ter muita coisa legal por lá. Vem acompanhar. Vem compartilhar de tudo. Desde documentação. Viagens. Bairros. Trabalho. Turismo. Rotina de uma família. Essa é a Netnovela da Vida Real. Compartilhando sempre tudo. Especialmente com vocês. Com família. Então esse foi o capítulo de hoje. Espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. E até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal. Convido todos os dias. Portugal Diário.